Eu tô aqui pra testar uma Steadcam, que é esse negócio, que ele estabiliza a câmera, como vocês podem ver, e eu planejo usar ele não no avião, tem um avião vindo, né? Um aviãozão. Eu planejo usar ele pra fazer os vídeos com uma produção maior, que vão ser os vídeos de segunda, terça e quarta. Terça eu indo pros lugares que vocês querem que eu vá, segunda eu fazendo algumas apresentações sobre o mundo digital e quarta fazendo sobre o mundo físico, assim, tudo a ver com tecnologia e, sei lá, vocês já sabem, né, como funciona. E é isso aí, eu vou capturar algumas imagens com a Steadcam agora e aí vocês vão ver. E aí vai ter aquela música bonita e tudo mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto